Versus Hokage e Salvador começa Eu quero ver, eu quero ver Sank! Não, para aí DJ, para aí, esse cara tá tirando Eu quero ver, eu quero ver Sank! Muito obrigada Vai! Wow, 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 wow Aí, boa noite batalha da aldeia Boa noite Fraca assim, mano Boa noite, batalha da aldeia Boa noite Demorou, é tipo assim, ó Vou te matar, vou te ensinar Porque você não sabe fazer isso com certeza Porque você é cabeça de bagre Quando eu rimo é sentimento na batida O rap é meu sustento, minha brincadeira, minha vida Você não faz isso, na verdade não tem levada Só ganha espaço porque tem quem acha rap que é piada Mas meu truta, te explico na caminhada Com certeza a sua rima aqui vai ser forçada Ele vai vir, vai querer me zoar Sobre a minha aparência, ele vai querer comentar Mano, que se foda, pode fazer o que quiser Que essa é a diferença dos malandres e dos mané Porque meu truta sabe, eu não omito Eu mostro minha realidade na pelo pra ganhar grito Ah, ele vai querer me zoar Mó papo de Loki Nem peguei no microfone e sei, já tá em choque Aê, pelo amor de Deus, sem a postura Por isso eu vou rimando aqui na estrutura Eu sou você mesmo, a rima que é na disputa Se você sai feio de casa, eu não tenho culpa Aê, sabe que eu vim pra te gastar Por isso agora, mano, você começa a ramelar E esse bigode tá feio, meu irmão Você cortou do suvaco e colou com cola bastão Aê, mano, você rima, ramelão Por isso que eu te quebro aqui nessa sessão Essa camisa toda larga Por isso que agora, sozinha, mas é amarga Você é o salvador, só que agora pode passar Salva-se mesmo, salva quem não pode se salvar Vamos lá Barulhos para a rima do salvador Rokage 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 Eu chego e faço a rima aqui em brasa Sua mãe não ia deixar você sair de casa Sabe o que aconteceu, você vira defunto Ela te amarrou no lençol, você puxou e veio junto Aê, mano, isso que é foda Por isso eu faço a rima agora que te incomoda Sabe que eu te gasto um pouco, você passa, mostra o foco Se fala, mostra o bumbu e eu racho o seu coco Aê, esse óculos tá feio, agora escolta Mas seu olho é feio, então põe ele de volta Aê, mano, eu só tô te zoando Sabe que o verso bom eu tô improvisando E esse seu cabelo tá muito esquisito Não tem onde eu te cortar? Eu te apresento o título Corta lá com ele, ele corta até de graça Só que eu vou rimando a rima aqui, eu sempre na praça E aí, Salvador? Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Ei, 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 ei Tipo assim, tipo assim Achei que eu ia rimar com um MC Cadê? Quando eu precisar de um estilista eu falo com você Fechou? Você sabe por que eu vou te bater? Falou da minha mãe, esse que é o proceder A minha mãe truta, nós nunca que desaponta Eu nem moro mais com ela, pago as minhas próprias contas Não sabe o que fala, então você se cala Porque na batalha aqui hoje cê deu uma pala Falou do bigodinho aqui no proceder Esse bigode já roçou mais buceta do que você Certo? Sabe que agora eu te estouro E olha, Trutão, que hoje em dia eu namoro Mas sabe qual que é a diferença pra somar? Quando eu era solteiro eu não precisava esplanar Certo? Falou da minha roupa, tudo bem Só que da onde eu venho a gente usa o que tem Por que que cê acha que o meu tá assim? Tá ligado, né? E aí? Quem começa? Hokage começa Eu quero, eu quero, eu quero Dá pra de putaria, meu, caralho Vai! Lou, 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 lou Você veio falar que o bigode roçou até nas buceta Por isso, meu parceiro, você arruma a mão a treta Também ouço em buceta, você se avacalha Só que eu tiro porque as novinhas falam que atrapalha Elas falam que atrapalha, tudo bem Mas sabe por que, truta, que agora eu te explico, eu vou além Ela atrapalha nada, te ajuda Por que enrosca? Por que cê só sabe pegar a mina cabeluda? Cala a boca, eu rimo e cê é mó tristeza É mina cabeluda porque eu entro no campo das japonesas Aê, meu, e agora você cai Se tiver cabeluda, o bichinho aqui não vai Você tenta, pode crer Só que quando a japonesa vê, fecha o olho pra você Aê, meu truta, cê sabe que eu proceder Porque se o papo for rima, agora eu vou te bater Elas não fecham o olho, seu rap aqui não cabe Elas sem tá até tarde me chamando de Hokage Aê, só pra que eu escutei o Hokage E eu só vou pegar no freestyle nesse banco Ele pegou a japonesinha Ela falou que o piru é de japinha Vai se fuder, amigão Por que você não sabe fazer freestyle com construção? Meu piru não é pequeno, seu cabaço É 19 centímetros, se ela achar pequena eu vou ter que enfiar o braço Aê, mano, para de ser burro Por isso eu te quebro no seu koko é vários murros Tá, pera aí ô arrombado Sabe por que? Com certeza agora eu te deixo estraçalhado Faz o seguinte aqui na moral Eu pensava que era batalha, não divulgação de koko é o tamanho do pau E aê, vamos lá Vamos lá Quem foi mais putão, vamos lá Barulho para cima do Hokage Salvador O Hokage próxima fase Barulho para o Salvador aí também Quebrada